Os convidados e passaremos a chamar daqui a pouco. A presidência nos termos do paráfrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatando a pauta, a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater o fechamento de unidades prisionais do Estado, não obstante a obrigação prevista no artigo 103 da Lei nº 7.210, de 84, que prevê que cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública, a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, e seja discutido o impacto financeiro, social e político da mencionada medida, bem como o seu impacto na segurança pública do Estado e na integração das forças de segurança pública. A presidência se informa recebendo a seguinte correspondência, ofensa da senhora Luísa Cardoso Barretti, secretária de Estado, Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 8.697, de 2021. Oficio Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, diretor-geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, prestando informações relativas ao requerimento 8.857, de autoria desse deputado, informando que Santa Maria do Salto pertence à 15ª região da Polícia Militar. Oficio João Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.858, de 2021, de autoria deste deputado, informando que foi publicado no Boletim Interno da Polícia Civil, no dia 23 de julho de 2021, a designação de um delegado de polícia para atuação na delegacia de polícia do município de Nanuc e um delegado de polícia para atuação na delegacia do município de Águas Formosas. Oficio Requerimento 8.939. Oficios do Sr. Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento 8.869, 8.872, 8.909, 8.932, 8.933, 8.934. Notícia do João? Não? Samuel chegou ali. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater o fechamento das unidades prisionais do Estado, não obstante a obrigação prevista no artigo 103 da Lei nº 7.210, de 1984, que prevê que cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração, da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. E seja discutido o impacto financeiro, social e político da mencionada medida, bem como o seu impacto na segurança pública do Estado e na integração das forças de segurança pública. a presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o doutor Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Convidamos também a tomar assento à mesa dos trabalhos o doutor Evaldo Elias Pena Gavaza, juiz de direito coordenador do Grupo de Monitoramento de Fiscalização Carcerária, representando esse ato o desembargador Gil Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Convidamos o doutor Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Convidamos o tenente coronel Miller França Michalik, a sessão estratégia de desenvolvimento organizacional da Polícia Militar de Minas Gerais, representando esse ato o coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar. A presidência regista agradece a presença do doutor Jefferson Botelho Pereira, secretário adjunto da Secretaria de Estado, adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Da doutora Carla Cristina Oliveira Santos Vidal, coordenadora da Superintendência de Investigação de Polícia Judiciária. Do senhor Milton Jerônimo Paulo, coordenador do Núcleo de Gestão Prisional da Superintendência de Investigação de Polícia Judiciária. Do senhor Laércio de Souza Rocha, assessor-chefe do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. Da senhora Ana Paula Lamego Balbino, assessora de Articulação Interinstitucional da Polícia Civil, junto à SEJUSP. Também registramos a presença com alegria da doutora Larissa, delegada de Polícia, que adida à presidência desta Casa. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos e, de forma especial, ao secretário Rogério Greco, que já se recuperou da Covid, já se encontra em plena atividade, né, doutor Rogério. E agradecer a presença de todos. Eu, nós recebemos, doutor Rogério. Primeiro, o subordinado, não manda comunicação de superior, não. Inicialmente, doutor Rogério Greco, doutor Joaquim e doutor Evaldo Elias. Nós tivemos essa preocupação, passamos a receber uma série de cobranças à Comissão de Segurança Pública em relação ao fechamento das unidades prisionais. Tivemos aqui a informação, recebemos o ofício do doutor Jefferson Botelho, a qual nos comunicando é sobre a decisão da secretaria, e também nos trazendo informação que iria ocorrer apenas duas, dois fechamentos que já estavam previstos, e era na cidade de Baipendi e Resplendor. Exatamente as duas que já estavam em execução, e que as demais aguardariam a audiência pública para que o secretário Rogério Greco pudesse fazer aqui a exposição de motivos. Eu tive o cuidado, o zelo de ler com muita atenção todo o ofício, aqui encaminhado pelo doutor Jefferson Botelho, mas mesmo assim ainda restam dúvidas, questionamentos, e confesso aos senhores e ao secretário, uma das grandes preocupações que nós tivemos, tanto com o Poder Judiciário, como é que ficaria uma comarca, doutor Evaldo, se a gente tem aqui uma comarca com uma unidade prisional, se ela fecha, esses presos vão para outra comarca, sobrecarregam aquela comarca com novos presos e não se aumenta o número de juízes, não se transfere o juiz daquela outra comarca para esta comarca. Da mesma forma, ocorre com o Ministério Público. Por outro lado, e a nossa preocupação, doutor Jefferson deve saber disso, desde quando aqui cheguei, secretário Rogério Greco, no dia 1º de fevereiro de 1999, quando nós tomamos posse aqui para o primeiro mandato, eu percebia, e aí eu vou falar para o senhor com a minha visão de chão de fábrica. Eu percebia claramente que faltava ainda uma comunicação e faltava um trabalho integrado por parte das forças de segurança pública, porque até então o que a gente via, ouvia, doutor Evaldo, era apenas dizer o seguinte, olha, o delegado regional em tal cidade, em tal região, ele se dá muito bem com o comandante do batalhão X. Eles tomam café junto, fazem churrasco junto, mas isso não era integração. A integração vai muito além de fazer um coffee break, de ser colegas ali de atividades, vai muito além do que esse simples boa vontade. Eu falo isso, doutor Evaldo, eu começo trazendo para o senhor aqui uma das coisas que me incomodava muito. Eu trabalhei no batalhão Rotam, durante seis anos eu fui comandante de viatura Rotam. Quando eu fui transferido para o Copom, para o 190, fui ser radiooperador, fui ser despachante e comecei a ter uma outra visão de quem estava lá de um outro lado, em outra atividade da Polícia Militar. Por que o senhor vai entender por que eu estou narrando isso aqui? Também o secretário, o doutor Joaquim também, que já está bastante experiente. Quando uma viatura da Polícia Militar era acionada para atender uma ocorrência de roubo a banco, a primeira unidade a ser cantada a pedra, anunciada, era a rede rádio Rotam. Então ali, uma viatura Rotam deslocava imediatamente para o local dos fatos e outra era acionada já para fazer rastreamento na região, às vezes duas, três viaturas, que era estratégia policial fazer isso constantemente. Quando eu chego lá no Copom, lá no 190, quem está do lado de fora achava que era um centro de operações policiais em que os recursos eram enormes e que a tecnologia e o trabalho era, sim, uma coisa fantástica. E a gente foi percebendo que faltava muita comunicação interna, começava internamente dentro da própria Polícia Militar e com a própria Polícia Civil. O que impediria se a mesma comunicação chegasse, doutor Jeff, o soco foi talhado aí há muito tempo, simultaneamente na delegacia especializada de repressão a furtos e roubo? Nenhuma. Mas ela não chegava. A ocorrência só chegava lá, doutor Joaquim, 24 horas depois, no encerramento do rastreamento, 12 horas depois, chegava na delegacia de furtos e roubo. Ou seja, as duas forças perdiam um tempo enorme para uma comunicação e uma integração de uma ação policial que deveria acontecer simultaneamente. E eu passei a perseguir um trabalho aqui nesta casa. A primeira lei que nós aprovamos integrou o banco de dados. Por quê? É a Lei 13.968 de 2001. Lei essa que, inclusive, nós tivemos um problema no governo passado, que não queria fornecer o acesso e o monitoramento tornozelado. Foi outra, eu não imaginei que depois de tantos anos, depois de mais de duas décadas de trabalho aqui, a gente ia deparar com uma situação como aquela. Picuinha, pirraça e, às vezes, interesses exclusos do ex-adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que lá esteve, e que o secretário, doutor Jefferson Botelho, o sucedeu logo em seguida para o bem da segurança pública do Estado de Minas Gerais, juntamente com o doutor Rogério Greco. Por que eu estou trazendo essas informações? O artigo 297 da Constituição do Estado determina que os dados devem ser compartilhados de forma integrada. Porque a PM não comunicava à Polícia Civil do roubo a banco imediatamente. E a Polícia Militar não acionava o banco de dados se o cidadão era foragido de uma penitenciária. Aí o senhor vai dar uma olhada, doutor Evaldo. Como é que a gente navegava sem bússola nenhuma na rua? Você fazia um patrulhamento, deparava com o cidadão. Se ele fosse um preso condenado a 200 anos de cadeia, a Polícia Militar não sabia disso. Que ele era condenado. Não sabia disso. Se ele tinha mandado de prisão em seu desfavor, se ele era foragido de uma unidade prisional. Então a PM não sabia nada disso. E por que não sabia? Porque eu estou narrando aqui, ao ouvir ver a cores, que a gente não tinha acesso a nada disso. Então eu tive que aprovar uma lei. Ou seja, o sargento precisou ser eleito deputado para chegar aqui na Assembleia e regulamentar um artigo da Constituição do Estado, que é o artigo 297. E de lá para cá foram três leis sendo regulamentadas. A última foi agora, em virtude desse problema, porque nós tínhamos um secretário adjunto, picuinha, pirracento, que não estava atendendo o interesse da sociedade em permitir o videomotoramento, alegando a resolução do CNJ, como se resolução do CNJ fosse lei e vinculasse a administração pública estadual. Nós sabemos que até que ela vincula os órgãos do Poder Judiciário. Eu até tenho os meus questionamentos, porque resolução não é lei. E nós estamos na administração pública. Eu acho que pela receptividade do doutor Evaldo, também pensa assim como eu. Mas ele pegou essa resolução e falou, não, se a Polícia Militar e a Polícia Civil ter acesso ao vídeo monitoramento, que era apenas numa tela de computador, geograficamente falando, acompanhando para onde que esse monitorado com tornozeleiro estava. Então veio com essa desculpa esfarrapada e nós tivemos aqui até que fazer uma cobrança mais dura dele. Por que que isso ainda acontece? E a nossa preocupação, doutor Rogério Greco, com esse fechamento é como fica a Polícia Civil, como fica o Judiciário, como fica a Polícia Civil. Eu estou aqui com uma comunicação de um delegado, o meu chefe de gabinete, no gabinete itinerante, o comunica Nilson Marão Baracate, delegado regional da quarta DRPC de Iturama. Comunica o fechamento da delegacia de Iturama, doutor Joaquim, e dizendo que os presos agora têm que ir para Frutal. São mais ou menos 150 quilômetros lá no pontal do triângulo. E aí começam-se as preocupações. Então o doutor André Pelli também aqui se encontra, e nós tivemos, inclusive, a preocupação que o doutor André Pelli nos trouxe, falou, olha, se fechar determinadas comarcas aqui, nós vamos ficar na dificuldade. Então a nossa preocupação, secretário, tive o zelo de ler com muita atenção o ofício do doutor Jefferson, a nossa preocupação maior nessa audiência pública é, bom, vai fechar unidades prisionais? Vai. Eu vi aqui toda a justificativa. Vai fechar? Quantas? Quantas vão fechar? Quais cidades vão fechar? O que acontecerá com os servidores? Servidores, os policiais penais. Para onde eles vão? Qual distância que eles vão? Porque isso também tem impacto. Se eu estou com um delegado regional lá na dificuldade, para colocar um delegado regional lá em Pedra Azul, aí acha o delegado. Ele vai lá e consegue mudar com a família toda, se instala lá. Depois de um certo tempo, ela não tira ele e manda para Iturama, lá no fim do mundo, 800 quilômetros de Belo Horizonte e Iturama. Aí imagine quantos que está Pedra Azul, mais outros 700 e pouco. E o que foi feito com a articulação, com a integração, com as forças de segurança pública, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Polícia Militar, que vão ficar sobrecarregados? Como é que ficarão os deslocamentos da Polícia Militar na condução dos presos, de um lado para o outro? Como é que ficaria a Polícia Civil? As comarcas, como é que resolveria esse problema? É óbvio que a Sejuspe tem total autonomia para administrar a sua pasta. Isso é em contexto. As decisões são em contexto em termos de competência e autonomia. Mas eu não quero viver tempos tão sombrios como eu vivi dentro de uma viatura da Polícia Militar e que depois que virei deputado é que eu descobri que não havia integração coisa nenhuma, que os chefes de polícia não se comunicavam. Eu ouvi um delegado de polícia, à época, chefe da Polícia Civil, dizer que quando eu aprovei a Lei 13.968, em 2001, há 20 anos atrás, dizer que aquilo não era integração, era entregação. Como se os dados de acesso ao que se permitia, por outra força policial, fosse da instituição e não do Estado. E não dos demais órgãos da administração. Então, como é que a Polícia Civil não comunicava com a PM e nem a Sejuspe? E não comunicava com a antiga Secretaria de Interior e Justiça. Ninguém. Cada um para um lado. Cada um para um lado. E Deus socorrendo todo mundo. Mas será possível que o mesmo ente não pode sequer se comunicar? Não pode se integrar? Não pode fazer um trabalho conjunto? Então, secretário, é dessa experiência que a gente trouxe a preocupação. E confesso ao senhor e aos demais integrantes da mesa e a todos que estão aqui nos acompanhando, que a nossa preocupação é uma preocupação republicana. É uma preocupação de que a Sejuspe trabalhe de forma integrada, porque a Sejuspe não pode, por mais autonomia que ela tenha, ela não pode pensar a execução penal, a ressocialização, sem integrar as outras forças policiais, porque é necessária a comunicação. É vital a comunicação. E é vital também que essa articulação dela seja pensado assim, pensado de forma de uma política pública que está dentro de um órgão, que tem outros órgãos, tem instituição, polícia militar, polícia civil, tem o Judiciário e o Ministério Público, que também precisam se integrar nessas ações e acompanhar essa política. Então, essa é a nossa preocupação. Eu vi que, em relação ao concurso, parte da justificativa que, em relação à Lei 23.630, para mim, não bate com a 23.750, que é a lei posterior, em relação a contratos. Eu penso diferente, pelo menos é assim que o legislador entendeu. Eu acho que os contratos ainda vigoram com nova visão em relação à 23.750, podendo ser ratificados e re-ratificados. Mas, é óbvio que o senhor tem um problema grande lá, para resolver. E eu acho que, a partir do momento que a gente puder ouvir o senhor, acredito que os demais que aqui se encontram possamos ouvir o secretário, depois a gente passa a palavra para os demais. Secretário, são essas minhas ponderações, são essas minhas preocupações, porque nós apostamos muito na dupla, Rogério Greco e Jefferson Botelho. E eu quero que o senhor saiba que nós estamos aqui em uma audiência pública propositiva. Nós não convidamos o senhor e os demais no intuito de atacar governo, de ser mais risto com o governo. Não. Nós estamos diante de uma audiência pública propositiva, tentando entender o tamanho do problema, o problema, para também poder também sugerir e ouvir as outras partes que se fazem presentes. A Polícia Civil e a Polícia Militar serão duramente prejudicadas com o fechamento dessas comarcas. O senhor tem a palavra, por gentileza. Bom dia, meu querido amigo e presidente dessa comissão, o Sargento Rodrigues. É um prazer enorme estar vindo. Doutor Rogério Greco, só um instantinho. Só registro a presença do doutor André Pelli, que é o chefe do Departamento de Polícia, o 14º Departamento, Curvelo, que está sentindo na ponta da linha os impactos do fechamento lá na região dele. Só para registrar. Obrigado. Tá bom, obrigado. Agradeço imensamente aqui o convite. É uma oportunidade que a gente tem para estar esclarecendo, isso é muito importante, que a gente possa prestar contas aqui à sociedade. E nós temos aqui a Assembleia como um parceiro da Assembleia, como uma amiga, principalmente na sua pessoa. Tantos outros amigos deputados que nós temos aqui dentro também que ajudam a segurança pública, ajudam, fazem questão de ajudar a ser justa. Meu querido amigo também doutor Joaquim, doutor Gavaza, tenente-coronel Michalik, demais autoridades, senhoras e senhores que estão aqui presentes. Só quando eu assumi a secretaria, depois de 30 anos do MP, eu consegui enxergar o absurdo dos absurdos, que era justamente a impossibilidade da Polícia Militar e da Polícia Civil ter acesso aos presos monitorados. Então a minha primeira providência foi revogar aquele absurdo e com uma semana, duas semanas de secretaria, essa situação já tinha se modificado. Eu me lembro da nossa reunião no seu gabinete, que eu até falei isso, que a gente estava tomando essa providência imediata, porque realmente não tinha o menor sentido. Eu fiquei 30 anos deputado do Ministério Público e o meu sonho era realmente ver as forças de segurança pública integradas. E eu não consegui isso no Ministério Público. Mas graças a Deus, a gente está conseguindo agora na Sejuspa. Então, assim, tudo o que se faz na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública sempre tem o consenso das forças. Ou seja, sempre se conversa com a Polícia Civil, sempre se conversa com a Polícia Militar. Nós não fazemos absolutamente nada por vontade própria. Por quê? Porque a segurança é um todo, é um conjunto. Então não é determinação de secretário, determinação do nosso querido doutor Jeff, essa nossa adjunta, ou alguém do DPEM. Não funciona dessa forma. Então, primeiro, porque cada um conhece efetivamente o local de trabalho, conhece exatamente as suas necessidades. Então a Sejuspa conhece a sua praia no que diz respeito ao DPEM, Polícia Militar conhece a sua, Polícia Civil conhece a dela. Então a nossa maior preocupação, e desde o começo, foi essa integração. E realmente hoje eu me sinto, assim, de uma forma extremamente confortável para falar de integração, porque nós realmente vivemos uma integração. Hoje de manhã eu já conversava com o Coronel Rodrigo, e eu queria, na verdade, fazer uma explanação breve, mas já dizer que nós já temos a solução. Então, é uma solução, obviamente que é uma solução parcial. A gente vive um problema com relação a servidores, que é um problema seríssimo. Assim que eu assumi a secretaria, já foi, eu já comecei a pagar os primeiros incêndios, porque tinha uma leva de servidores sendo dispensados, na verdade, porque os contratos tinham terminado. Outros foram contratados. Imediatamente, por decisão da secretaria, nós começamos a articular o próximo concurso público, já está sendo realizado, o edital já foi publicado, as inscrições começam agora nesse mês, para 2.420 vagas, que são insuficientes, diga-se de passagem. Nós temos contrato de oito anos se encerrando agora, nós temos contratos pendentes, que nós, a ideia, nós já temos uma reunião com a secretaria de governo, que nós precisamos de forma, assim, inafastável de prorrogar esses contratos. Nós precisamos imediatamente de um novo PSS. Ou seja, a nossa situação, ela é uma situação emergencial. Existe um motivo de estar, realmente, fechando as unidades com menos de 100 servidores. Eu fiz até um PowerPoint, mas talvez eu nem tenha necessidade de usar. Eu acho que dá para poder, efetivamente, assim, fazer um resumo rápido, para que vocês tenham noção do que esse ajuste está vivendo. Existe, realmente, assim, uma necessidade absoluta em algumas unidades de serem fechadas. Por quê? Porque uma unidade prisional, ela não consegue funcionar com menos de 35 servidores, menos de 35 policiais penais. A gente vai ter, num prazo curto, unidades prisionais com 12 policiais penais. Isso é absurdo, isso é inimaginável. É uma situação que a gente tem hoje, é uma situação que nós nos deparamos, nós não criamos essa situação. Assim que nós chegamos na secretaria, o que a gente mais fez foi tentar apagar esses incêndios, a gente tentar contornar essas situações todas. Mas qual foi a nossa solução? A solução que nós tivemos em conjunto. Realmente, nas unidades com menos de 100 presos, elas vão ser fechadas para efeito de reconhecimento de um presídio. Ou seja, não abrigará mais os presos provisórios. Essa é uma realidade, ela pode ser modificada ao longo do tempo. Quando a lei de execução penal falava de cadeia, cadeia todos nós conhecemos, qual era o estilo de cadeia. A cadeia não deu certo. A cadeia que era para abrigar um preso provisório, acabou abrigando um preso definitivo. Então, nós tínhamos cadeias aqui em Belo Horizonte que eram um verdadeiro show de horrores. A exemplo das tintas furtos e roubos aqui, que surgiram, infelizmente para Minas Gerais, presos que foram reconhecidos mundialmente como assim, como ofensas à dignidade da pessoa humana. Exemplo chamado preso morcego, que por falta de espaço para dormir no chão da cela, ele dormia ou na telas redes ou amarrada no gradil. Enfim, nós tivemos aqui exemplos terríveis, por isso a extinção das cadeias públicas. E com relação à solução do nosso problema, tem uma série de dados aqui, talvez não sejam nem necessários, mas com relação à solução dos nossos problemas, deputados, qual foi a conclusão que nós chegamos. Embora esses presídios não atendam mais, não possam mais ser mantidos por falta, no momento, de servidores, por falta de policiais penais, nós chegamos à conclusão que nós podemos transformar esses presídios em centrais de escolta. Ou seja, eles vão ser fechados para efeitos de abrigar presos provisórios, mas eles podem funcionar com o número reduzido de policiais penais, ainda como portas de entrada, para poder receber os presos e os próprios policiais penais fazerem o transporte até o presídio mais próximo. É uma solução imediata, é uma solução que a gente tem para resolver os problemas da segurança pública. Obviamente que nós queríamos que tivesse um presídio próximo a cada comarca, mas isso não é uma realidade, em lugar nenhum existe isso. Então, o que a gente tem que fazer é, ao longo dos anos, ir efetivamente construindo mais presídios, construindo mais sistemas prisionais. Na verdade, o que a gente queria era o oposto, a gente queria estar fechando. Porque cada vez que você constrói um sistema prisional, é sinal que o Estado não está cumprindo com as funções dele, com mais violência, mais crimes. Hoje, a gente vive um momento ímpar aqui em Minas Gerais. O ano de 2001, 2021, Minas foi reconhecido como o Estado mais seguro da Federação pelo Ministério da Justiça. Ou seja, isso, para a gente, é uma coisa muito importante. Isso reforça as atitudes integradas da segurança pública. Tudo que se faz aqui em termos de segurança pública, se faz de forma conjunta. Então, nós temos hoje um problema e esse problema, ele vai ser resolvido de forma parcial. Por quê? Porque nós vamos resolver o problema... Era esse o problema que me parecia, pelo menos, que foi colocado aqui pelo doutor com relação à Polícia Civil. Esse problema, então, ele vai estar sendo resolvido. Porque a gente vai manter os presídios no que diz respeito simplesmente a uma central de escolta. Os presos não vão permanecer por mais de 24 horas nessa central de escolta. Eles vão ser recebidos pelos policiais penais. Os policiais penais, embora essa atribuição seja da Polícia Civil, é bom que se diga isso. Existe uma lei, especificamente da Polícia Civil, que diz que é a própria Polícia Civil que tem que fazer a entrega do preso no sistema prisional, mas isso chama-se integração, doutor. A gente está fazendo isso em nome de um trabalho integrado que todos nós estamos fazendo aqui. É um esforço conjunto para que resolva o problema de todo mundo. Porque não existe essa coisa de preso da SEJUSP, preso do DPEM, preso da Polícia... O preso é um preso do Estado. E é o Estado que tem que resolver. Então, a solução, deputado, que a gente tem, resumidamente, é essa. A gente vai manter todas as unidades. E mais, nas unidades em que for possível... Porque tem unidades péssimas. Eu tenho um monte de foto aí que o senhor já conhece muito bem. O senhor ficou esse tempo todo na Polícia Militar, sabe muito melhor do que eu. Mas, nas unidades onde for viável, nós já estamos em contato até com o próprio Tribunal de Justiça, do Gavasa. Nessas unidades, para que a gente possa ter essa possibilidade de transformar em APACS. Ou seja, além, no futuro, de continuar sendo mantido em uma porta de entrada, a gente ainda vai ter, também, a possibilidade de se transformar em uma APACS. Ou seja, no momento, deputado, é tudo aquilo que nós já pensamos é a única solução que é viável, na verdade, para resolver, principalmente, o problema dos policiais de serviço e dos policiais militares. Agradecemos ao secretário e penso que o prazo de ter adiado a audiência, secretário, fez com que a administração pudesse sentar, conversar e propor aqui... Eu, particularmente, vejo muito positivo a iniciativa da secretaria, né, doutor André Pérez. Nos preocupava muito o tenente-coronel lá de Iturama, que parou o meu chefe de gabinete e falou, olha, isso aqui vai trazer um prejuízo enorme para a polícia militar, e assim traria prejuízo enorme. E o senhor foi muito feliz ao dizer que o preso não é da Sejuspe. O preso é do Estado, né, é como a própria sociedade muitas vezes rejeita criar uma unidade prisional, um estabelecimento prisional na nossa cidade, como se o preso fosse um alienígena, né, doutor? Se o preso não fosse problema nosso, problema social. Não é um problema social. Então, eu fico, mais uma vez, secretário, eu fico muito feliz de saber do esforço que o senhor e o doutor Jefferson, com certeza, vieram pensando e, certamente, conversando com as instituições para poder chegar numa sugestão como essa. Isso nos tranquiliza, isso nos acalma bastante, né, e eu tenho certeza que assim a gente consegue aguardar o término do contrato e aí, posteriormente, secretário, inclusive, reavaliar, depois que o recurso humano estiver disponível. Dará tempo suficiente para pensar, com mais prazo, qual que seria, pelo menos, os principais locais onde poderia ser reformado, ampliado e expandir. Então, quais seriam fechadas, quais cidades, aqui não preciso nem responder mais, né? Eu vou passar a palavra ao doutor Joaquim, posteriormente ao doutor Evaldo, e depois ao tenente-coronel Michalic, e depois, caso do doutor André Pérez, que é também complementar aqui, já que a Polícia Civil está devidamente representada pelo seu chefe. Doutor Joaquim Francisco Neto, mais uma vez, agradeço a presença do senhor, o senhor que já esteve aqui conosco semana passada, debatendo o estatuto disciplinar. Fico feliz aí com o retorno do senhor. O senhor tem a palavra. Primeiro, quero cumprimentá-lo, presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. É uma honra ter sido convidado, por vossa excelência, a participar desta audiência pública. Aproveito aqui para cumprimentar o nosso secretário, doutor Rogério Greco, também o doutor Cavaza, pela participação nesta audiência pública. Cumprimento também o coronel Michalic, nosso chefe aqui do DPEM, o Laércio, o nosso secretário-adjunto da Sejus, doutor Jefferson. Também quero cumprimentar o doutor André Pérez, nosso colega, doutor Milton Jerônimo e os demais colegas da Polícia Civil e aqueles que nos assistem. Inicialmente, eu quero destacar que esta questão relativa ao transporte de presos autuados até as unidades prisionais, com a dinâmica, com o formato que o doutor Rogério Greco acaba de apresentar, sem dúvidas, minimiza as nossas dificuldades e traz tranquilidade aos nossos policiais civis. Nós temos unidades, é bem sabido disso, quanto a isso, de muitos, nós temos unidades onde o número de policiais civis é muito pequeno. Eu posso citar, por exemplo, aqui, só para trazer um exemplo concreto, Jabuticatubas, que tem quatro policiais civis, quatro investigadores, eles empregados nessa dinâmica de transporte de presos, seria para nós, sem sombra de dúvidas, um transtorno absurdo. Recentemente, no mês de setembro, tivemos uma reunião com todos os chefes de departamento e o doutor André Pelli, ao final, me advertiu dessas dificuldades. Na ocasião, inclusive, destaquei, falei para ele que estava em conversa com o doutor Rogério Greco e que era preciso ter um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, um pouco de confiança, relativamente à melhor solução para a questão que haveria de ocorrer em breve, como, de fato, é anunciada neste momento. E aí, deputado Sargento Rodrigo, o senhor, como estudioso e, inclusive, como um partícipe na nossa formulação de normas para a polícia civil, desde longa data, como o senhor bem já colocou, quando o doutor Rogério Greco destaca que essa responsabilidade de transportar, de entregar o preso lá na unidade prisional, ela cabe ao policial civil. Isso é fato. Está na nossa lei orgânica, lá nas competências, nas atribuições dos investigadores, que ao investigador de polícia cabe, diz lá a letra D, lá do anexo da nossa lei orgânica, desenvolver as ações necessárias para a segurança das investigações, inclusive a custódia provisória das pessoas no curso dos procedimentos policiais, vírgula, até o seu recolhimento na unidade responsável pela guarda penitenciária. Na época que esse dispositivo foi preparado, foi elaborado, não se tinha em mente uma nova modelagem para a gestão das unidades prisionais em nosso estado. Se imaginava que o investigador faria isso dentro da mesma cidade. E hoje, com o fechamento, realmente nós precisamos refletir mais sobre até essa disposição legal que está aí posta. Nós, da Polícia Civil, nós estamos com 11 mil servidores, somos a segunda maior polícia civil brasileira, 11 mil servidores, incluídos os administrativos. Se ficarmos só com os policiais, dá 9 mil e 700. Estou arredondando, 9 mil e 700. E aí, enfim, são milhares de procedimentos investigativos e outros procedimentos de apuração de infrações, desde o TCO, a questão da proteção à mulher, enfim, são várias as nossas responsabilidades. Estamos aí avançando com o plantão digital para otimizar o emprego dos recursos humanos e, dependendo da solução que dermos, nós poderemos trazer aí uma dificuldade sem precedentes para a Polícia Civil. Mas é nesse sentido que já desde o princípio, desde as primeiras reflexões sobre isso, conversei com o doutor Rogério Greco e com o doutor Jefferson Botelho e essa solução encontrada nesse momento nos tranquiliza e nos dá a confiança de que, nos traz a confiança de que estamos no caminho certo. Repito, falo dessa disposição normativa porque também recebi dezenas de mensagens pelo celular, no nosso grupo de chefes de departamento, todos dizendo, quer dizer que então agora nós vamos voltar a fazer a escolta, os policiais civis vão tratar de escolta. Pois bem, eu sempre em conversas ali no gabinete dizendo que acreditava que a gente encontraria uma solução para essa questão a evitar esses transportes a longa distância. Sem dúvidas, é uma solução que é dada nesse momento que precisa ainda de pôr em prática, mas estou certo que a solução minimizará aí as nossas dificuldades e chama atenção para essa disposição normativa que está na lei. Quando ela foi preparada, a gente tinha uma visão e aí isso mudou. Com os anos, a situação mudou. E aí agora, com esses nossos 9.700 servidores, policiais civis, se a gente tiver que fazer essa atividade, nós teríamos, se tivéssemos que fazer, nós teríamos aí enormes, enormes problemas internos. Até ocorrer o que realmente o delegado regional, Nilson Baracate, fez lá no Triângulo Mineiro. porque a gente sabe turama de frutal ali são mais ou menos 150 quilômetros. A distância é grande. Ele, com pouco efetivo, também não teria condição de dar a solução diversa da que ele deu. A que ele deu, embora possa ser muito criticada, mas é a solução que é para fazer a Polícia Civil funcionar. Eu quero, publicamente aqui, agradecer a sensibilidade aí do doutor Rogério Greco com a sua equipe, doutor Jefferson, com o Laércio, com a equipe da Sejusp. Eu tenho certeza que aqueles que hoje integram o sistema prisional têm a real noção do que passamos. Nós queremos melhorar o nosso atendimento aí ao cidadão. Para isso, nós estamos, inclusive, tentando avançar com o plantão digital. e o plantão digital, para ele funcionar, nós precisamos ter pelo menos uma equipe para girar. E a gente, se a gente faz ali a autuação por meio do plantão digital e depois tivermos que fazer um deslocamento muito distante a desguarnecer a unidade, as coisas voltam à estaca zero. Então, enfim, é só mesmo para destacar que estou confiante nessa solução encontrada, que a Sejusp pode encontrar efetivamente com a Polícia Civil. Isso é, de fato, uma matéria que exige muita reflexão e aperfeiçoamento de nossa parte, porque o cenário ali de 2013, ele já foi muito superado. A Polícia Civil cuidando de presos. Nós éramos o quê? Nós também cuidávamos de todo o sistema prisional, praticamente. Isso já foi superado. Hoje, nós não cuidamos, Minas Gerais, a Polícia Civil não cuida de uma única cadeia, de um único estabelecimento penal, exceto a Casa de Custódia do Policial Civil. Fora isso, nós não cuidamos de nenhuma unidade. Isso significou um grandiosíssimo avanço, e isso foi muito importante, mas ficou lacuna, porque o sistema prisional também não tem condição de ter um volume enorme de unidades prisionais. Então, agora, é assim que tem que ocorrer, por meio desse debate, dessa troca de ideias, é que a gente vai encontrar um quadro que vai nos ajudar e vai favorecer essa prestação de serviço. Então, doutor Rogério, e o pessoal da Ser Justo, todos vocês, contem conosco, e nós precisamos de dar essa solução onde a gente, de fato, venha evitar que os nossos policiais civis sejam empregados nesse transporte para a unidade de fora da cidade, porque dentro da cidade está na lei a nossa obrigação, aliás, olhando para a lei a gente seria obrigado até para fora da cidade, mas não é aquilo que a gente imaginava quando esse texto foi feito. Quando o texto foi feito, nós imaginávamos no transporte para dentro da própria cidade. Então, fica aí esse meu registro. Nós estamos aqui, deputado Sarina Rodrigo, no momento de aperfeiçoamento da nossa própria legislação na Assembleia, nessa Comissão de Segurança se encontra o projeto neste momento, inclusive, talvez aperfeiçoamentos dialogados, naturalmente, podem ainda nos ser, digamos assim, muito útil, um momento fértil para o aperfeiçoamento e modernização da nossa própria instituição Polícia Civil de Minas Gerais. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Joaquim Francisco, passamos a palavra ao doutor Evaldo Elias Pena Gavaza, juiz de direito coordenador do grupo de monitoramento e fiscalização carcerária. Doutor Gavaza, o senhor tem a palavra, por gentileza. Bom dia a todos. Bom dia. Um bom dia especial ao deputado Sargento Rodrigues, que é o presidente dessa comissão, secretário Rogério Greco, doutor Joaquim, chefe da Polícia Civil, tenente coronel, representando a Polícia Militar, demais autoridades, servidores públicos, da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, e demais assistência, doutor Jefferson, carinho todo especial. Em nome do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemos, gostaria de agradecer o convite feito ao Tribunal de Justiça. Como eu tinha dito na última reunião que nós tivemos aqui, o Tribunal de Justiça se compromete com a Assembleia Legislativa a comparecer aqui tantas e quantas vezes se fizer necessário para que o esclarecimento, para debate, para participação, aquilo que a Assembleia Legislativa necessitar. A Casa do Povo é a Assembleia Legislativa. O Tribunal de Justiça é a Justiça do Povo, mas a Casa de Auscuta do Povo é a Assembleia Legislativa. E nesse tópico da nossa audiência pública de hoje, é só esclarecendo para as pessoas que o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional é um órgão vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça. E ele tem como atribuição realmente o monitoramento e a fiscalização do Sistema Prisional como um todo e sócio-educativo. Em Minas Gerais são três vertentes, o GMF, que eu sou coordenador executivo, a coordenação do Sistema APAC, que é o Dr. Luiz Carlos Rezende Santos, que é o coordenador executivo e o Sistema do Paciente Judiciário, que é o Dr. Luiz Fernando Nigo, que é o colega magistrado aqui da capital. O GMF é subdividido do Sistema Prisional Convencional e o Sistema Socio-educativo, que é o Dr. Gustavo Moreira, que é o juiz da comarca de Frutal, que é o coordenador. E nessa monitoramento, no cumprimento dessas nossas atribuições, Sargento, nós começamos a visitar todas as unidades de médio e grande porte do Estado. E essas visitas têm sido todo mês, três, quatro, cinco unidades. Nós, acredito que vamos fechar esse ciclo em janeiro, visitando todas as unidades de médio e grande porte do Estado. E para nos inteirar mesmo da realidade, porque dos debates das informações, nós verificamos que existe um intervalo muito grande entre a realidade e os nossos atos normativos. O clássico aqui é a lei de execução penal que em 1984 previu uma situação ou fez um prognóstico de uma situação de um sistema prisional que, sem levar em consideração, e também não era possível prever naquela época, o que foi a evolução da criminalidade. Essas cadeias públicas pensadas pela lei de execução penal é uma realidade pensada e projetada em 1984. A maioria das grandes organizações criminosas sequer existiam nessa época. Hoje, as cadeias públicas não são mais uma realidade em nenhum Estado da Federação. Todos os Estados estão promovendo realmente o encerramento da atividade desse tipo de unidade que foi pensada única e exclusivamente para o preso provisório. Em Minas Gerais, se nós pensarmos apenas na aplicação pura e simples da legislação, Minas Gerais tem 297 comarcas, nós precisaríamos ter 297 cadeias públicas em algumas comarcas com um número muito reduzido de prisões que nós teríamos equipamentos totalmente com uma demanda muito aquém da realidade. Hoje, nós temos 189, agora deve ter menos um pouco com o fechamento de algumas, 189 unidades prisionais que estão concentradas em 125 comarcas. Isso, nesse cômpito, não é incluído do sistema APAC. É muito importante, deputado, secretário, assistente, mais integrantes da mesa, que esses momentos em que os problemas surgem, as instituições realmente procurem dialogar, trocar experiências, esse intercâmbio, essa integração, que não pode ser uma integração formal, tem que ser uma integração real, para que, nesse momento em que as crises vão aparecendo, a gente sente e vê o que há de errado. E me parece que, em Minas Gerais, o que a gente precisa pensar é, efetivamente, estabelecer uma política pública para o sistema penitenciário que nunca estabelecemos. Os problemas vão surgindo, como diz no interior, eu sou aqui de Itabira, a gente vai apagando incêndio. E apagando incêndio não previne incêndio. Então, os problemas são sempre sazonais. A carceragem, quando eu entrei na magistratura há quase 25 anos atrás, era a polícia civil que tomava conta. Depois, em um breve período, a polícia militar passou a tomar conta. Depois, aí veio a polícia penal. Mas as estruturas mesmas não foram modificadas. Então, o que nós precisamos pensar é qual será o nosso sistema penitenciário, como será o sistema penitenciário mineiro daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. São Paulo tem uma experiência muito parecida conosco. São Paulo tinha as cadeias públicas no Estado. São Paulo fez a opção de criar os chamados centros de detenção provisória, os CDPs. São Paulo tem 42 centros de detenção provisória. Minas Gerais, seis. A população carcerária de São Paulo, ela não tem essa projeção dessa diferença de 42 para seis. Sinal de que nós, à medida que o tempo foi passando, nós não nos adaptamos à realidade. É óbvio, não há dúvida nenhuma, que a manutenção das cadeias públicas, como foi pensado em 1984, é totalmente inviável. A cadeia pública, hoje, os presos provisórios, a criminalidade, tem outra entonação. A cadeia pública, ela oferece muito pouco de instrumentos de ressocialização, se fosse utilizar a cadeia pública efetivamente apenas para aquele trânsito de preso provisório. Talvez funcionasse até com um número menor do que aquilo que a lei prevesse, mas isso não é a nossa realidade. As pessoas condenadas estão dentro das cadeias públicas. Então, é um momento muito importante. O secretário já trouxe uma solução que a gente vai, que possa resolver o nosso problema, que é agora, que é um problema mais urgente, esses fechamentos sem o diálogo mais aprofundado, sem uma visão mais institucional do sistema penitenciário, ele muda os fluxos e interfere nos fluxos de forma muito radical. E nós, do Poder Judiciário, podemos dizer que o nosso problema é o menor de todos os problemas, porque a nossa estrutura está em 297 comarcas, mas nós não fazemos trânsito, nós não temos aquele fluxo operacional que a polícia militar, que a polícia civil, que a polícia penal tem. Nós vamos adaptando nossos sistemas judiciários à realidade desse fluxo operacional que as forças de segurança pública apresentam. Mas isso gera problemas? óbvio que gera problemas. Um exemplo muito clássico, e o Tribunal de Justiça tem pensado muito nisso, nós estamos criando nessa nova realidade do processo penal brasileiro, essa é a realidade, Sargento Rodrigues. Nós estamos fazendo a migração do processo inquisitivo para um processo acusatório puro. Isso implica em mudanças muito radicais. Hoje nós temos a revisão das prisões com 90 dias, obrigatoriedade. O Tribunal teve que criar, as corrigidorias teve que criar sistemas de monitoramento dessas prisões para alertar o magistrado, olha, a prisão tem outra conotação. O alto índice, os índices de criminalidade organizada fizeram com que os magistrados também, a polícia civil, a polícia militar, a polícia penal, sentissem na pele e o próprio Poder Judiciário as dificuldades do enfrentamento desse tipo de criminalidade. Porque é muito mais uma atividade econômica do que uma atividade criminosa. E nós não estamos preparados para combater atividade econômica. A polícia militar, a polícia civil, a polícia penal está a combater atividade criminosa, atividade econômica e o tráfico de drogas, a criminidade organizada, ela tem muito mais atividade econômica do que criminosa. O crime é um meio de atuação da atividade econômica deles. Então, são situações que os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, tem que interagir mesmo para poder compreender essa nova realidade que é mundial, não é, principalmente brasileira. Então, é um momento adequado para que a gente comece mesmo dispensar uma política penitenciária, Sargento Rodrigues, de longo prazo. O problema do monitoramento é uma realidade e a gente está tentando, o senhor esteve lá na presidência do tribunal e nós estamos tentando efetivamente construir uma nova realidade. As audiências de custódia estão aí, que são audiências de apresentação. É uma realidade que nós vamos ter que enfrentar. Dentro de pouco tempo, é o juiz de garantias que virá, não há dúvida disso, passando esse período de pandemia, o Supremo Tribunal vai enfrentar esse problema, acho que está marcado até para novembro agora o início da discussão de setembro. Então, são coisas que estão muito atreladas ao sistema penitenciário, ao sistema prisional e nós precisamos representar mesmo e verificar as estruturas de polícia civil para que a gente não tenha um dispêndio de energia, criação de fluxo totalmente improdutivos. Imagine só, nesse período de pandemia, porta de entrada no norte de Minas, Montes Claros era porta de entrada, uma pessoa presa em Itaiobeiras era transportada para Montes Claros. O juiz de Montes Claros fazia audiência de custódia e concedia uma liberdade provisória. São duzentos e alguns tantos quilômetros, um dispêndio de energia, de força, e sem contar que a força de segurança de Itaiobeiras ficava desprovida toda vez que o preso era transportado para fazer audiência de custódia. Sendo que nós temos meios eletrônicos, meios, hoje a internet é uma realidade em todos os lugares, para a gente fazer isso de uma forma remota, de uma forma virtual. Então, esse é um momento muito oportuno, o Tribunal de Justiça quer participar, quer contribuir, estamos contribuindo com verba de prestação pecuniária para a construção de salas, para a realização de audiência por videoconferência. É uma realidade, não é uma realidade absoluta, porque nós teremos atos processuais que vão ser realizados de forma diversificada. da audiência de custódia a tendência que os tribunais superiores ditem que ela seja preferencialmente presencial e remotamente naqueles locais onde o preso não precisa ser deslocado, não possa ser deslocado ou não seja conveniente o seu deslocamento para a audiência. E já ao contrário, as audiências de instrução com a predominância do meio virtual. Então, é um sistema de ajustes que nós precisamos efetivamente fazer. O fechamento das unidades prisionais, ela tem que acontecer de um momento crítico de problema de recursos humanos, mas nós precisamos repensar mesmo e repensar nossos fluxos, porque o fechamento puro e simples com o comprometimento de estrutura de outras unidades prisionais, com o comprometimento de estrutura de outras, da estrutura da Polícia Civil, ela realmente, se não for debatida, a gente não pode ser arquiteto de casa alheia, uma expressão que me vem à cabeça. Se nós temos que fazer algumas modificações estruturais no sistema de penitenciário, que vai influenciar na Polícia Civil, na arquitetura da Polícia Civil, é óbvio que a Polícia Civil tem que participar. Então, essa integração não pode ficar uma integração, como eu disse, normativa. A respeito dessas resoluções de monitoramento que eu estava dizendo, o CNJ publicou agora, no dia 23 de agosto, uma resolução 412 sobre o monitoramento. Num determinado trecho do monitoramento da resolução, ela há um conflito com a nossa lei estadual. Há um conflito. O Tribunal de Justiça, através da corrigidoria, ao receber do CNJ a provocação de a edição de um ato normativo interno, nós já alertamos a corrigidoria de um aparente conflito desses normativos. Mas é só um aparente conflito mesmo. Porque o que o legislador quer evitar com o compartilhamento é a publicação desses dados. Enquanto esses atos estiverem internos na corpus, na instituição, isso já ocorre. Nós, magistrados da execução penal, eu sou juiz titular da Vale da Execução Penal de Juiz de Fora, toda vez que nós concedemos um benefício que precisa ser monitorado, a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal que lá em Juiz de Fora tem, ela é comunicada pelo magistrado. Isso já é uma forma de monitoramento. Então, a gente faz esses ajustes de acordo com a necessidade. Então, o momento é muito oportuno, Sargento Rodrigues, é muito oportuno. A Assembleia foi muito feliz em aproveitar esse momento de grande dificuldade e a gente transformar isso numa realidade depois muito mais proveitosa de soluções definitivas. precisamos, Sargento Rodrigues, ter uma política pública para o sistema penitenciário. Nós precisamos verificar quantos CDPs nós precisamos, onde é que nós vamos colocar, não é possível nós ter. Se nós vamos efetivamente fazer a separação de preso provisório, de preso definitivo, nós temos que procurar em outros estados exemplos de boas práticas, de boas estruturas de funcionamento ou até aprender com eles como não se deve fazer. O Paraná tem um dispositivo normativo, Sargento Rodrigues, conjunto da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Penal a respeito desse mesmo fluxo para as audiências, que eu acho que nós podemos tirar uma boa fonte em lá que estabelece quem vai fazer isso, quem vai fazer, como é que vai ser, quem vai ficar responsável pela segurança, pela alimentação. Imaginemos que talvez não seja necessário fazer um transporte de uma pessoa presa antes da audiência de custódia, esse transporte só se faça depois, porque se nós, em Belo Horizonte, uma média de 40, 50 audiências de custódia por dia, apenas 20 ou 30% dessas audiências se transformam em prisões preventivas. E é essa mesmo a vontade do legislador. A gente precisa entender que o legislador diz hoje a liberdade é a regra, a prisão tem que ser justificada. Então, a gente cria, se nós invertemos essa equação com a prisão como a regra, o que vai acontecer? Nós vamos ter os fluxos congestionados e aí nós vamos transferir a pessoa para a unidade prisional e a pessoa vai ficar horas na unidade prisional para depois sair. Então, esse é um fluxo desgastante, desnecessário, um fluxo muito custoso para todo o sistema de justiça criminal e justiça de segurança pública. Essas considerações que eu muito rapidamente gostaria de fazer, dizer que o Tribunal de Justiça, o presidente e o secretário, está à disposição para nós trocarmos, quem sabe, convencermos e trocarmos de ideia com os juízes. A situação lá do Triângulo Mineiro é uma situação muito grave mesmo. A cadeia de frutal é muito ruim, muito ruim. Imagina agora. É, muito ruim. A turma de Turama foi para frutal. Muito. E outra coisa, com uma criminalidade organizada ali, naquela região, o crime organizado tem uma influência muito severa. Então, precisamos ter atenção mesmo lá. A intenção anterior era fechar Itapajipe, depois... Então, a gente pensar em transformar essas unidades. A extinção, pura e simplesmente, não, é adaptar para que a gente possa ter um aproveitamento de vagas. O nosso déficit de vagas é quase 20 mil vagas, não é, Laércio? Quase 20 mil vagas. Desde quando iniciou o mandato do atual governador, eu acho que nós devemos ter conseguido, junto com o Tribunal de Justiça, algo em torno de 2 mil vagas. Júri de fora, é um caso clássico, nós tínhamos um presídio com 3,66, ele foi elevado com o mesmo recurso financeiro para 900 e preso em cama. Nós temos lá em Itajubá uma estrutura nova também para poder fazer isso. Outras estruturas, precisamos repensar, Itabira foi um colapso para o sistema prisional, o fechamento de Itabira, Sra. A gente Rodrigues. Isso causou um impacto na região do Vale do Aço, o presídio de Ipaba, que era uma referência estadual por ter que abraçar todo esse fechamento de unidades, da unidade Itabira, acabou gerando uma série de conflitos, uma série de situações. Então, o fechamento não é uma boa solução. A transformação da unidade é uma boa solução. A mudança da destinação é uma boa solução. A revisão dos fluxos é uma boa solução. A troca de ideias e nesse período, e eu vou encerrar minha fala por aqui, no final, nós temos que aproveitar esse período, que nós vamos realizar o concurso, já vamos fazer essa experiência, que tomara seja ela, e eu acredito que ela vai ser muito exitosa, para nós repensarmos. Temos que ter um Estado como Minas Gerais. Não pode ficar sem uma política pública de segurança pública, de sistema prisional, de sistema penitenciário. nós vamos passar, nós somos servidores públicos, vamos servindo, e a partir do momento outros vão nos substituir. Mas as políticas públicas têm que permanecer. De preferência de Estado, não é, doutor? É uma política de Estado, para que a gente tenha uma solução definitiva no sistema prisional. Longe de ser o ideal, uma utopia, mas muito próximo da realidade. Muito próximo da realidade, muito próximo daquilo. às vezes a gente encontra de magistrados, de promotores, às vezes com outro sistema de segurança, ah, mas essa lei de execução penal não dá certo. Mas nós nunca podemos dizer que a lei de execução penal não vai dar certo se nós não implementarmos todos os equipamentos que ela pensou. Se nós implementarmos todos os equipamentos que ela pensou e não funcionar, aí nós podemos dizer, efetivamente, esse dispositivo normativo não dá certo. Não dá certo para nós. o Código de Processo Penal está em uma série de mudanças, há uma série de mudanças propostas para a lei de execução penal. E uma delas, pasme os senhores, é voltar às cadeias públicas. Uma das mudanças que estavam propostas, ainda bem que não caminhou, é o retorno das cadeias públicas com um agravante, podendo as pessoas cumprirem pena em cadeia pública. E, então, essa observação que eu gostaria de trazer, como uma política pública, aí a gente fica, não ficamos refém de condicionantes que são temporais. Muito obrigado, Sargento. Muito obrigado, doutor Gavaza. Passamos a palavra ao Tenente Coronel Miller, França Michalic, inicialmente, também, de explorar de 10 minutos. Então, primeiramente, um bom dia a todos, a todas. Deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, doutor Rogério Greco, nosso secretário, doutor Evaldo, nosso juiz, representante do Tribunal de Justiça, doutor Joaquim, digníssimo chefe da Polícia Civil, doutor Jefferson, que me acompanha, o Laércio, demais que estão aqui presentes. Falamos aqui em nome do Coronel Rodrigo, nosso comandante-geral, e a primeira coisa a se destacar é a importância de que essas políticas sejam tomadas de forma integrada. Nós sabemos, sim, como foi mencionado pelos que nos antecederam, que decisões que impactam em outras organizações, elas têm que ser tomadas de maneira integrada para que a gente não tenha o risco de prejudicar o bom andamento das demais funções. Então, de antemão, já reconhecemos aqui o esforço da Sejuspe de ter repensado a política, porque, se ela realmente ocorresse, se tivesse caminhado como estava previsto no início, teríamos um impacto e riscos e custos desnecessários teriam que ser assumidos por outras instituições, podendo, como diz o doutor Gavaza, comprometer, inclusive, a eficiência do serviço. E nós não podemos, nesse momento, onde somos reconhecidos como o Estado mais seguro do Brasil, pensar em qualquer tipo de retrocesso nas políticas de integração da segurança pública. Então, acho que é importantíssimo ressaltar o empenho da Sejuspe, o empenho do DPEM, para que isso seja tomado em conjunto com as demais instituições que compõem o sistema integrado de segurança pública e justiça de Minas Gerais, de forma a não retroceder naquelas conquistas de há vários anos. O doutor Joaquim mencionou isso. Não dá para retroceder às cadeias públicas como era antigamente com a polícia civil tomando conta de preso. Assim como também não dá para conceber mais esse traslado desnecessário de... Porque hoje, vamos falar especificamente sobre os aspectos operacionais em relação à polícia militar, hoje o nosso modelo de emprego é de fixação do policial na localidade, é a polícia de proximidade. então quem perde com o deslocamento do policial é aquela localidade, porque naquele momento ela fica desguarnecida, então nós temos que tomar muito cuidado com qualquer política pública que vai impactar no desguarnecimento da prevenção do policial no terreno. O deslocamento desnecessário do policial militar como polícia preventiva e talvez seja que mais impacta exatamente por isso, não sei se todos sabem, mas é importante ressaltar, a polícia militar de Minas Gerais está presente nos 853 municípios e em 153 distritos. Isso mostra que muitas das vezes naquela localidade eu só tenho polícia militar como órgão de estado e se eu retiro aquele órgão de estado por duas horas para ir, uma hora para ser ouvido e duas horas para voltar, eu estou falando em cinco horas, se não houver qualquer tipo de intercorrência. Aí o senhor foi bem generoso. Sim, estou falando dos mais próximos, porque eu posso ter, a gente sabe, que eu tenho localidade que é 300 quilômetros. Eu tenho uma ocorrência aqui de 42 horas, viu, doutor Gabar, 42 horas para encerrar uma ocorrência no plantão da Polícia Civil, que era na NUC, e aí acabou o expediente, foi parante ao fotônio. 42 horas o término dessa ocorrência. Só, por isso que eu falei que o Tenente Coronel foi generoso com o tempo que ele colocou. É, então nós temos que preocupar com isso, deputado Sargento Rodrigues, porque o senhor sabe muito bem que a população, ela confia na Polícia Militar. Então ela espera que se caso ela seja afligida por qualquer infortúnio, que ela tenha um policial naquele momento para socorrê-la. e seria muito ruim se por causa de uma política de Estado, que é importante que a gente busque sempre isso como política de Estado, eu desguarneça aquela localidade do efetivo policial. Então é importante, a gente mais uma vez reconhece, doutor Rogério, a sabedoria com que isso foi tomado, de saber ouvir, de considerar esses aspectos, porque quem sai ganhando nesse momento a todos que nos ouvem, eu não acredito que seja a Sejuspe, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, seja o DPEM, é a sociedade, porque ela vai continuar tendo a assistência do policiamento naquela localidade, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, porque são os órgãos de primeiro socorrimento, eu costumo falar muito, que vi de regra o cidadão quando ele acorre ao Estado, principalmente aos órgãos de Segurança Pública, é porque ele não conseguiu resolver sozinho o problema, se ele tivesse conseguido resolver, ele não tinha chamado a polícia, ele não tinha ligado no 190, então eu fico imaginando a aflição naquela localidade, um indivíduo passando por um qualquer tipo de dificuldade, ou ele procura uma delegacia, ou ele procura, ou ele liga no 190, ou procura aquartelamento da Polícia Militar, ele não acha ninguém, aí ele fala assim, a quem eu vou, quem poderá me ajudar nesse momento de infortúnio, então, é importante que a gente repense, converse sempre, eu acho que o resultado de Minas Gerais ser hoje o Estado mais seguro para se viver no Brasil, é fruto dessa política de integração, que a gente acompanha no dia a dia, o Sr. Coronel Rodrigo, a todo momento ele fala que nós temos que preocupar que as ações da Polícia Militar também não gerem impacto, porque é diferente de fechar um batalhão com a estrutura administrativa, fechar um presídio eu gero impacto, eu fechar um batalhão é algo meramente administrativo, eu não vou trazer impacto, eu vou continuar com a estrutura, se vai ser uma companhia, se vai ser um batalhão, então, são questões que não impactam as demais organizações, mas fechar um presídio, a gente começou a perceber que se ela for feita assim no atropelo, graças a Deus não foi feito, não será feito, e inclusive aqueles que tiveram impacto me parece que serão repensados algumas estruturas, para que sejam minimizados os impactos que ocorreram, ela é importantíssima para a continuidade da redução de criminalidade do Estado de Minas Gerais e continuar proporcionando que Minas Gerais seja o melhor Estado para se viver, trabalhar e empreender. Muito obrigado e um bom dia a todos. Sim, eu, pois não, doutor Rogério? Só um esclarecimento, Iturama agora em janeiro já tem uma nova penitenciária e Frutal, que foi tão falada aqui também e já está em processo de licitação, já está licitada na verdade, então são problemas que já estão resolvidos. E com relação a fechamento em si, coronel, é diferente eu transformar, por exemplo, um batalhão em uma companhia, porque eu não consigo gerir uma unidade com 12 policiais penais. E isso sim vai gerar insegurança, vai gerar instabilidade na comunidade com as fugas. Então, só para esclarecimento, o Santos está sendo um pouquinho diferente, mas obrigado. Doutor André Pelle, o senhor deseja fazer outra palavra? O senhor pode usar o microfone aí ou o senhor pode ocupar aquela lá também. O senhor fica à vontade. A fala do senhor para mim é muito importante porque o senhor está lá chefiando o 14º, do departamento e sente na pele os impactos de uma medida como essa. Assim como o tenente coronel comandante de Turama sentiu na própria pele. Doutor André Pelle, o senhor tem a palavra. Fique à vontade. muito obrigado, sargento Rodrigues, a quem eu saúdo e agradeço pela condição dos trabalhos, por ter colocado esse assunto em pauta tão importante para a segurança pública do nosso Estado. Ao senhor e a todos os integrantes da Comissão de Segurança da Assembleia, o deputado, o doutor Rogério Greco, secretário de Segurança, o meu particular amigo e doutor Joaquim, chefe da Polícia Civil, doutor Gavaza, tente coronel Michalik, meu colega, doutor Jefferson Botelho, policiais civis presentes, policiais penais, policiais militares. Bom dia a todos. Eu gostaria de, primeiro, agradecer o posicionamento do doutor Rogério Greco de ter revisto a política que estava sendo encaminhada e dizer que foi uma grande preocupação para toda a segurança pública e falo aqui com a concordância e o conhecimento dos 16 chefes de departamento de regiões localizadas no interior do Estado, porque, em grande parte, as medidas teriam grande impacto efetivo nas unidades do interior e foi uma articulação que a gente fez preocupado com estas medidas de fechamento de unidades. agradecer também na pessoa do doutor Milton aqui o apoio da superintendência de investigação da Polícia Civil, que também fez gestão junto à chefia para levar a preocupação com este problema. E eu queria que alguns assuntos que ainda não foram esclarecidos que fossem, neste momento, melhor explicados, porque, na verdade, além do fechamento, nós temos algumas outras demandas que precisam ser bem colocadas, com prioridades. Então, o primeiro assunto, doutor Rogério, que eu gostaria que o senhor dê a atenção do senhor, seria que os presídios, as unidades prisionais que já foram fechadas, elas serão reabertas, porque o senhor falou que não haverá novos fechamentos, mas já tinham tido algumas unidades fechadas com impacto nos trabalhos da Polícia Civil em grande parte no interior. E eu queria dizer por que a gente fala do interior. Vou dar um exemplo para o senhor. O 14º departamento, sediado em Curvelo, é composto por quatro delegacias regionais, que é Curvelo, Diamantina, Pirapora e Capelinha, 52 cidades. E nós temos lá 14 comarcas e 10 unidades prisionais. E dessas, estavam sendo previstas de fechamento as unidades de Várzea da Palma, de Três Marias, de Itamarandiba, Turmalina e a unidade de Corinto ser transformada em feminino. Então, a gente tem uma preocupação, porque nós já temos comarcas que não têm unidade prisional hoje. Saber se essas unidades serão reabertas e quais serão. A segunda questão é em relação à questão de unidades prisionais femininas. Por que existe essa preocupação? Foi desenhado um modelo onde seria estabelecido um único presídio feminino em cada rispe. Isso funciona muito bem aqui em Belo Horizonte, região metropolitana. Mas o 14º departamento tem 108 mil quilômetros quadrados. Corresponde a um país maior do que Portugal. Então, se o senhor prender uma mulher hoje em Capelinha, são no mínimo seis horas de viagem para ir e mais seis para voltar para a porta de entrada feminina estabelecida que é Corinto. E como o senhor falou que o senhor vai fazer a escolta, se faria a escolta também das mulheres. Só que assim, vale lembrar, se ela for presa em Corinto na sexta-feira à noite, em Capelinha, na plantão, aí vai ser levada para o presídio de Corinto. Aí ela vai ter que depois voltar mais seis horas para ir, mais seis horas para voltar para a audiência de custódia, que deve ser na segunda ou terça-feira. E se ela continuar presa, vai ter audiência de instrução também. Então, assim, eu acho que talvez seja interessante repensar, manter, pelo menos em cada delegacia regional, uma cela feminina e não estabelecimento por região, porque tem regiões que são maiores que países em nosso Estado. E vou dar exemplos aqui, a região de Curvelo, a região integrada, de Curvelo, de Montes Claros, de Governador Valadares, que o Dr. Jefferson conhece bem, de Teoflotone, de Montes Claros, de Unaí, são cidades que têm quilômetros, muitos quilômetros para percorrer e de volta. E com estradas, muitas vezes, como a de Capelinha está atualmente, em péssimas condições. Inclusive, estive lá recentemente, gastam quase o dobro do tempo em razão da péssima condição da rodovia. Então, eu gostaria de saber por que está previsto na resolução 146, que foi editada no ano passado, da Sejuspe, o fechamento de várias unidades. Digo fechamento que ela vai transformar em feminino. Então, ela fecha para a porta de entrada masculina. E aí, a gente tem essa situação. E dizer aqui, só para finalizar, que eu tenho uma inveja da Polícia Militar quando ela fala que está presente nos 853 municípios e 153 distritos do Estado. A Polícia Civil está presente nas 297 comarcas e em muitos municípios, que agora não tem o número. Mas o Estado tem uma função social, eu acho que, na minha concepção, ele deve ser cumprido, como bem pontuou o Coronel Michalik, o Dr. Joaquim também na fala dele, que é a de estar presente nos locais. E eu gostaria que a Sejuspe tivesse também esse entendimento, essa função social dela de estar presente. Porque toda vez que você leva, nós temos duas questões com presos. Nós temos os presos que são os de organizações criminosas, perigosas, mas também temos o preso humilde que cometeu um crime ali, que é daquela região, que está sendo removido. Nós tivemos um período em 2019 ou 2018, salvo engano, que foram sendo interditadas várias unidades prisionais e isso acontece muito em razão do fechamento. Porque se você fecha uma unidade que tem 50 presos, você não tem como dar o vará para todos, matar eles todos. Eles vão ser remanejados para uma outra unidade. Quando eles vão para outra, eles causam impacto e aquela que estava com funcionamento normal, o senhor colocou a situação de Ipaba, ela passa a estar com a superlotação e aí automaticamente vão gerando, estrangulando o sistema e as comarcas, os juízes vão interditando as unidades. Então, nós tivemos uma época em que presos de montesclados estavam sendo removidos para a Unaí e fazia três, quatro presos, a Polícia Civil removia os presos para a Unaí. Então, nós não queremos essa situação. E assim, achei fantástica a ideia do doutor Evaldo de fazer uma política realmente pensada com distâncias, com participação das forças de segurança, como bem pontuou o Tonelante Coronel Michalic, o doutor Joaquim. Nós queremos estar na mesa, sentar e discutir, porque a ideia, às vezes, tem que ter a participação de quem está na região, de quem está trabalhando, de quem conhece aquela região, porque, às vezes, a gente olha e fala, vou colocar um presídio feminino para o RISP. Parece uma ideia fantástica, só que você tem que ver o tamanho da RISP, as distâncias que vão ter percorrido, quantas mulheres que vão ser atingidas nessa medida. Então, são situações que a gente gostaria que fossem discutidas, agradecer ao doutor Jefferson, ao doutor Rogério pelo posicionamento de terem adiado, não, cancelado o fechamento das unidades e gostaria, vou repetir, a posicionamento em relação aos que foram fechados e serão reabertos e em relação aos presídios femininos. Muito obrigado, Sargento Rodrigues, à disposição de todos, doutor Joaquim, dá licença. Nós é que agradecemos doutor André Pérez. Nós é que agradecemos as contribuições dadas por o doutor André Pérez. Eu dizia que o doutor Gavaza que as informações trazidas pelo senhor é de fundamental importância porque o senhor está comandando o chão da fábrica. E aí tem a noção exata da articulação da Polícia Civil lá na ponta da linha, na prática, no dia a dia. e é por isso que a gente quando traz uma audiência pública neste caso e a gente ouve as outras partes, a gente tem condições de entender realmente a gravidade do problema. O fato de não haver fechamento no anúncio aqui do doutor Rogério Greco para nós é algo já nós já cumprimos bem a missão da audiência do doutor Rogério Greco. cumprimos bem e eu disse aqui ao doutor Rogério Greco e falo aqui publicamente porque eu já não sou muito afeito a guardar muito segredo do ponto de vista que eu trato com as autoridades no sentido do interesse da coisa pública, óbvio. Eu disse a ele que é muito melhor o executivo vir aqui e a gente ter uma visão propositiva reconhecer que o problema ele é mais complexo e que é possível a gente ajudar eu falo porque aqui nós tivemos um período dificílimo já em 2019 para receber e participar do fundo nacional de segurança em que pese aquela migalha que eles estão mandando para Minas Gerais naquela última reunião mas se não fosse o esforço desta comissão meu do deputado João Leite e de outros parlamentares nós não tínhamos aprovado o projeto de lei em tempo hábil ou seja aprovamos para que aprovamos para ajudar o executivo a receber o recurso então e nós tivemos a preocupação uma preocupação assim extremamente republicana olha nós vamos aprovar aqui porque o executivo não pode ficar é pouco mas o pouco que entra já ajuda numa dificuldade então fizemos todo o esforço e olha que a relação que a gente tinha a comissão com o antigo secretário não era das melhores porque o moço era muito turrão não tinha jogo de cintura não flexibilizava e achava que ainda o cargo que ele exerceu anterior era o que prevalecia e não o de secretário então eu vejo muito positivo doutor Rogério Creca a nossa audiência pública tenho certeza que o senhor está tomando a melhor decisão e eu tenho certeza que o senhor doutor Jefferson pode nos ajudar muito nesse sentido ouvindo aqui as pessoas que estão sendo ouvidas o doutor Rogério Greca pediu que a gente chamasse aqui o doutor Laércio de Souza Rocha que é o assessor chefe do departamento penitenciário de Minas Gerais é isso? o senhor pode ocupar o tribunal o senhor fica à vontade pois não doutor uma intervenção rápida com relação a eu mencionado pelo delegado as interdições das unidades prisionais que os efeitos de cascata que elas geraram o diálogo da SEJUSP com o Tribunal de Justiça fez com que essas interdições fossem estancadas já deve ter mais de um ano e meio dois anos que nós não temos nenhuma interdição nós conseguimos levar o conhecimento do magistrado e o próprio do Tribunal de Justiça dos órgãos de apelação de revisão de decisões judiciais os malefícios de uma interdição que não é bem pensada em todos os motivos porque a interdição ela gera mais gravame para outra unidade do que resolve os problemas e nós conseguimos e a maioria das unidades prisionais do Estado que estão interditadas deputado pasme os senhores para ver como o magistrado mineiro é solidário nesse momento de dificuldade a maioria delas é 200% da capacidade o juiz que interditou ele permitiu uma ocupação de 200% o Conselho Nacional de Política Penal e Penitenciária acha que a superlotação é absurda o máximo tolerável é 1,37 nós estamos a maioria acima de 2 e os magistrados que interditaram interditaram por 200% da capacidade então esse diálogo é importante demais importante demais para a gente entender os aspectos de todas essa engrenagem que é muito complexa é uma engrenagem que é muito complexa que esse tipo de ato público que está realizando hoje fez com que todas as nossas complexidades nos aproximássemos mais essa é a realidade e a Assembleia Legislativa está de parabéns por isso muito obrigado sou Laércio de Souza Rocha sou Teobalala bom dia a todos bom dia bom dia deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública na pessoa do qual cumprimento as demais autoridades aqui presentes em relação aos questionamentos do doutor André Pelli em relação às unidades femininas essa foi uma proposta colocada no governo passado que assim que o secretário assumiu ele pediu que a gente avaliasse e implantasse de acordo a viabilidade da implantação e assim tem sido feito a gente tem colocado isso em pauta e tem sido discutido principalmente junto ao GMF então assim por hora não tem nenhuma transformação ainda definida a não ser aquelas que nós já pontuamos e já fizemos em relação às unidades que já foram desativadas a maioria delas foram desativadas tendo em vista uma nova construção que é o caso de Itajubá o que nós fizemos em Itajubá foi desativar uma unidade prisional que era 100% feminina passar por uma unidade que tinha uma estrutura melhor que é de Santa Rita e as outras três unidades da região foi desativada tendo em vista a construção do anexo de Itajubá em relação às outras unidades que foram desativadas foi na região de Resplendor que foi uma unidade que foi amplamente discutida com o poder judiciário com as autoridades locais que a gente não tinha condições de continuar com aquela unidade tendo em vista que são três unidades prisionais próximas umas das outras que é a região de Aimorés Resplendor e Conselheiro Pena que esse translado entre uma e outra não vai causar nenhum impacto para as forças de segurança o problema que a gente tem aí que causou essa dificuldade maior foi em Iturama e eu acredito que seja o principal motivo do início dessa discussão a gente está reavaliando e vamos implantar lá em Iturama a possibilidade da gente estar fazendo aí a condução dos presos que foram presos nessa região pois não pode ocupar doutor André Pelli ocupa ali por favor que aí a gente já interage melhor Laércio a relação de unidades que foram fechadas que a gente tem aqui é Baipendi Bambuí Candeias Caxambu Itapajipe Iturama Matosinhos e Ouro Fino em setembro e outubro foram fechadas Matosinhos a unidade prisional não foi fechada ela foi uma transformação foi o projeto de lei enviado pelo governador que a gente transforma estamos transformando em uma unidade para os profissionais de forças de segurança então ali continua sendo uma unidade prisional só que uma unidade prisional para um público exclusivo na região de Bambuí foi a mesma situação de resplendor nós tínhamos uma unidade prisional com cerca de 60 presos e tinha apenas 17 servidores e na região tinha capacidade de suprimir com as unidades próximas então não houve nenhum transtorno também então assim volto a afirmar eu acho que a questão que a gente precisa resolver para não causar impacto nas forças é a questão de Iturama caso surja algum a gente vai sentar e discutir aí conforme foi proposto ok doutor muito obrigado Laércio doutor Rogério Greco você para o senhor aqui doutor Ronan às 9h39 Rio Pardo de Minas bom dia essa é a participação através do Remota o cidadão está lá no extremo norte de Minas né quem conhece ali Salinas Tayobeiras Rio Pardo de Minas esperamos que os nossos representantes da LMG defenda a permanência do presídio de Rio Pardo de Minas que é de extrema importância e que atende seis municípios no entorno tenciosamente Ronan D'Ângeles presidente da OAB local aí ele continua o fechamento de unidades prisionais não resolverá o problema encarcelado pelo contrário a situação se agravará aí pergunta qual posicionamento secretário de segurança pública sobre o presídio de Rio Pardo já foram enviados vários ofícios a SSPMG o presídio local atende seis municípios do entorno e todos os prefeitos a encaminhar o ofício pela permanência da unidade prisional continua aberto não vai fechar ok ok o doutor Ronan caso esteja nos assistindo a informação aqui a gente falar e fazer isso aqui bem bem formal do senhor Laércio de Souza Rocha que é o assessor chefe do departamento penitenciário de Minas Gerais é que não será fechado mas está se estudando também a hipótese de transformar na unidade de recolhimento não é isso? a porta de entrada de preso acredito que minimiza o impacto porque é exatamente esse fluxo eu vejo essa solução doutor Jefferson por isso que a gente tem que ter pessoas do meio do meio lá dentro ajudando de quem conhece bastante poder público essas áreas doutor Rogério Creco para ajudar a construir melhor a política pública e eu tenho certeza que o senhor mas o doutor Jefferson e obviamente os demais que participaram ajudaram a construir essa solução que pelo menos até o presente momento é a solução a mais viável possível até que se restabeleça o quantitativo necessário ou pelo menos corrija esse déficit mais gritante de servidores tem hora que infelizmente eu estou tomando uma birra da tal da cofinha que eu não estou aguentando mais porque tudo quanto é parecer que chega aqui é parecer contrário e aí a gente vai olhar os pareceres da fazenda até da fazenda agora está produzindo pareceres e vai ver a cofinha a cofinha tem que lembrar que determinadas políticas públicas não dá para empurrar com a barriga não não dá não porque infelizmente me colocaram nesta cofinha pessoas que não conhecem a realidade o senhor Matheus Simões não conhece a realidade de Minas Gerais está aprendendo o Gustavo de Oliveira Barbosa é forasteiro saiu do Rio de Janeiro o secretário Igor Eto é um jovem secretário que ainda está aprendendo a lidar com essas questões não conhece bem a política pública a única que conhece com profundidade é do ramo é da área e tem formação acadêmica é doutora Luísa Barreto e aí tudo que chega na tal da cofinha é o carimbo de não e aí fica secretário de estado pedindo pelo amor de Deus para que eles libere algum recurso pelo amor de Deus que é o que a gente percebe e um secretário vai chegar aqui e vai falar que acontece desse jeito mas a tal da cofinha tem sido um entrave assim que muito muito difícil que diga os pareceres até parecer da AGE a gente tem enfrentado pareceres aqui escandalosos viu doutor escandaloso o problema sabe que às vezes que nessa nessa nesses momentos de dificuldade alguns setores de finanças públicas eles confundem preço com valor tem coisa que tem preço tem coisa que tem valor com preço a gente pode efetivamente agora com valor não se negocia a gente tem falado muito isso com secretário às vezes tem algumas situações que são valores e esses valores tem que ser levado em consideração não a precificação daquela política talvez seja essa dificuldade que o setor de finanças às vezes tem com algum diálogo talvez a gente possa demover a entender que em determinada situação o valor tem que superar o preço bom então vamos para as considerações finais tenente coronel Miller Michalik as considerações finais apenas agradecer a oportunidade e reconhecer o quão salutar foi essa discussão acho que nós avançamos bem eu acho que esse diálogo franco que tem existido na política de integração ele é importante doutor Rogério é importante quando a gente fala a gente reconhece aqui o esforço da Sejusp aqui em nenhum momento a ideia é se colocar acima de entender de que a polícia militar ela é uma parceira para a resolução dos problemas então mais uma vez conte com a polícia militar né senhor coronel Rodrigo o senhor sabe muito bem ele já nos orientou nesse sentido de que posicionasse aqui e reafirmasse o fato de que a polícia militar é parceira da Sejus para a resolução dos problemas de segurança pública e reconhecendo aí que essa ação né de inovação que eu acho que ações de inovação elas são importantes também teremos o prazo né de teste como o senhor falou mas ela tem tudo para dar certo desde que ela não impacte nas funções das outras organizações e que está caminhando para que isso realmente aconteça e que seja uma política de estado né para a resolução desse grave problema um bom dia a todos e muito obrigado doutor Gavaza as considerações finais do senhor agradecer mais uma vez a gentileza do convite o tribunal de justiça sempre à disposição da Assembleia Legislativa já estamos num diálogo sempre franco aberto e sempre contínuo com a Sejuspe Polícia Militar Polícia Civil Polícia Penal essa nossa integração com o GMF é real e deputado pedia o auxílio da Assembleia Legislativa quando a gente definir essas situações nós utilizarmos a tecnologia em favor do nosso servidor público do nosso policial penal do nosso delegado de polícia nosso investigador nosso policial militar hoje a distância pode ser encurtado com ferramentas tecnológicas né dessas portas de entrada esses centros de detenção provisória com já uma estrutura de realização de atos por videoconferência e que não necessite mais a Polícia Militar fazer esses trazados tão volumosos tão dispendiosos que tanto modificam a estrutura de segurança do Estado muito obrigado pela gentileza então o Tribunal de Justiça o GMF está à disposição da Assembleia e todos os demais atores para a melhoria do sistema de segurança e definição dessa política pública uma boa tarde nós é que agradecemos doutor Gavaza a presença aqui do Tribunal de Justiça que muito nos honra e contribui para que as políticas públicas tenham olhares múltiplos e o senhor trouxe aqui muito importante doutor Joaquim Francisco Neto as considerações finais bom mais uma vez quero aqui agradecê-lo presidente deputado sargento Rodrigues agradecer também aí aos nossos colegas que antecederam com suas falas e ressaltar alguns pontos por exemplo como colocou aqui doutor Evaldo Gavaza a ideia de fazer quem sabe nessas audiências de custódia ali logo após a lavratura de algum flagrante a partir da própria unidade evitando o deslocamento nós até a gente vem falando sobre isso doutor Gavaza já há algum tempo espero que as nossas instituições consigam formalizar protocolos para que isso ocorra facilitando a vida daqueles que atuam no sistema de segurança pública também agradecer aí doutor Rogério Greco a gente já vinha conversando há algum tempo e penso que nós estamos à beira de uma solução que vai nos trazer efetivamente mais tranquilidade então quero registrar meus agradecimentos aqui e dizer aos nossos colegas como já falei há tempo atrás que estejam certos de que o diálogo tem sido estabelecido e que sem dúvidas uma boa solução nós haveremos de encontrar já que estamos todos unidos nesse propósito muito obrigado doutor Rogério Greco acabo de receber aqui mais uma preocupação de uma jovem delegada de polícia da cidade de Nepomuceno recebi a notícia semana passada que o presídio de Nepomuceno vai fechar vai ficar difícil no caso de flagrante vamos ter que levar os presos até Lavras e nossa viatura está horrível sem contar que para as oitivas de pessoas presas vamos ter que fazer precatória para Lavras está vendo então isso assim isso os que dão conta de participar seria bom a gente ter uma notícia aqui porque eu conheço a ilusa delegada ela marca cerrado ela é igual ao deputado ferrinho de dentista então eu gostaria de ouvir doutor Rogério se eu tenho alguma notícia sobre Nepomuceno Laércio Laércio por gentileza naquele microfone porque a sua voz fica gravada nota está aqui gráfico documento então todo compromisso se afirmar conosco aqui está bem firmado a partir do ofício encaminhado ao senhor todas farão parte do estudo proposto pelo secretário ok bom então dentro daquela linha já resguarda a Nepomuceno também já está resguardado será uma porta de entrada de preso que aí não precisa pelo menos deslocar com as com policiais civis já que o efetivo da polícia civil ainda não é o desejado né temos aqui ó deixa eu aproveitar aqui o finalzinho excelentíssimo Rodrigo excelentíssimos boa tarde com relação a esse fechamento de unidade prisional de Pitangui também estava nessa possibilidade de encerramento do serviço e consequentemente transferindo os presos para o presídio Floramar sabe-se Pitangui é sede de comarca e sendo assim atende várias cidades que abarcam Pitangui portanto Pitangui irá continuar ativa se quiser responder lá essa você é o homem da vez agora já fica aí melhor ficar em pé a mesma situação é a partir do ofício encaminhado o senhor todas vão fazer parte do estudo ok é que eu vejo aqui se é aqui ó bom dia a todos gostaria de saber sobre a unidade da sétima rispe como Pompel e Dois do Indaiá pois os servidores estão apreensivos Pompel e Dois do Indaiá a mesma situação mesma situação doutor Ronan muito obrigado pela atenção doutor Ronan já respondeu aqui de Rio Par de Minas ele pergunta qual o critério adotado na escolha dos que vão fechar e os que não deram fechados os que não foram fechados ou que não serão fechados aí pergunta aqui bom dia qual o postulamento secretário já foram enviados vários não ele pergunta é o anterior qual o critério adotado na escolha acho que está dentro daquele ofício né o efetivo existente e a distância das forças de segurança e a também o funcionamento da estrutura administrativa alimentação deslocamento uma série é isso mesmo perfeito porque eu li o ofício com bastante atenção o doutor Jeff nos encaminhou ok obrigado Laércio bom pelo menos salvamos a doutora Bruna lá de Nepomuceno viu doutor Joaquim salvamos ela lá uma jovem delegada de polícia começando já ia falar oh meu Deus do céu mais um problema doutor Rogério Greco o senhor tem a palavra eu só queria agradecer deputado por essa oportunidade pelo privilégio de estar aqui mais uma vez explicando é muito importante esse nosso contato com a Assembleia importante dizer que a Sejuspe ela sozinha ela não resolve absolutamente nada a nossa parceria a nossa integração realmente funciona nós temos reuniões periódicas com as forças então isso tem isso tem feito o nosso estado ser o primeiro colocado em termos de segurança pública eu acho que essa aí é a nossa a nossa fórmula de sucesso sozinho ninguém resolve absolutamente nada então foi muito bom é uma solução temporária a gente espera exatamente e por conta disso eu tenho conversado com a minha equipe eu acho que por conta dessa modificação a polícia penal vai crescer mais uma atribuição que a polícia penal vai ter que não era dela isso vai fazer com que a polícia penal se especialize cada vez mais e a polícia cresça isso é importante também então a gente enfrentar esses novos desafios de frente e é um problema que foi colocado é um problema que já está sendo resolvido então queria agradecer mais uma vez pelo carinho aqui da Assembleia Legislativa especificamente do deputado que tem sido um parceiro da Sejusp é a Assembleia Legislativa juntamente com o Tribunal de Justiça sem vocês a gente não consegue caminhar sem vocês a gente não consegue ter novos projetos infelizmente o Estado ele tem um problema gravíssimo financeiro é uma herança maldita que foi deixada mas nós temos que resolver também então sem esses nossos parceiros isso fica impossível para a gente então de cara eu queria agradecer aqui a Assembleia queria agradecer ao Tribunal de Justiça doutor Gavaz então tem sido um parceiro aí sem palavras na verdade os maiores problemas que a gente tem com relação ao nosso sistema prisional o Tribunal de Justiça principalmente a frente aí com o doutor Gavaz tem resolvido de uma forma assim rápida de uma forma célere então é isso que eu quero a mensagem da Sejuspe é essa Sejuspe sozinha não faz absolutamente nada nós precisamos de vocês então obrigado bom dia a todos muito obrigado doutor Rogério Greco eu quero agradecer muito aqui a presença de todos doutor André Pelli muito obrigado por ter vindo Laércio doutor Jefferson Botelho a Carla Cristina Milton Jerônimo Ana Paula Lamego cadê a Ana Paula que eu não a todos vocês que participaram o Tenente Coronel Miller Michalik o doutor Joaquim Francisco Neto o doutor Gavaza aqui não para não viu doutor Rogério Greco aqui não para não eu já vou já estartando o senhor aqui mais uma não é o senhor já aí trabalhando lá com o doutor Jefferson lá a nossa chefe de gabinete a doutora Patrícia que a gente sabe que ela é muito competente também nós estamos aqui com algumas demandas estamos aqui com um estudo publicado no jornal o tempo de hoje é um estudo de uma de uma uma tese de doutorado da UFMG sobre policiais penais de Minas Gerais as dificuldades que nós já conhecemos quais são talvez quem não é quem é de fora não sabe né mas a gente já conhece bastante eu tenho sido provocado insistentemente mas muito muito mesmo tanto é que o requerimento está aprovado aqui doutor Rogério Greco dia 27 do 10 de 2020 é bom que o senhor está vendo até a data de protocolo que é o requerimento deputado que subscreve requer a vossa herança nos termos regimentais ser realizada audiência para debater os reflexos da emenda constitucional federal 104 polícia penal no ordenamento jurídico estadual notadamente quanto a criação da polícia penal e sua necessária regulamentação inclusive quanto ao seu estatuto salienta-se que oportunamente que já tramita nessa casa a proposta de emenda constitucional 53 de 2020 que dispõe exatamente sobre a polícia penal e o departamento penitenciário de PEM assim diante da importância do tema conto com o apoio dos pares o requerimento foi aprovado lá em 2020 então é um tema que eu estou sendo cobrado em tudo quanto é parte do estado que eu vou e olha que eu viajo eu viajo já visitei mais de 100 municípios neste ano e diferentemente de outros deputados eu não sou deputado de região como eu sou deputado 100% classista eu tenho que viajar o estado inteiro não só eu como equipe de gabinete itinerante então já estou falando para o senhor aqui que será objeto nos próximos dias não marquei ainda vou sentar para a gente produzir uma audiência pública propositiva do mesmo jeito que nós estamos fazendo porque senão eu falo ô deputado mais uma é mais uma e aí amanhã nós teremos uma audiência pública que eu estou muito chateado com o governo porque inclusive o senhor e a doutora Patrícia deram uma contribuição importantíssima numa lei é isso que o que é eu diria extremamente valoroso doutor Jefferson é essa é essa parceria propositiva essa é esse esforço conjunto para que a gente possa ajudar as instituições mutuamente amanhã nós temos uma audiência pública com o secretário de fazenda convocado às 9h30 para debater a lei 23869 de 4 de agosto de 2021 que dispõe sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal porque da mesma forma que um taxista tem essa isenção porque nós sabemos que o carro é objeto de trabalho dele nós propusemos esse projeto de lei era de 2015 conseguimos aprovar o secretário Rogério Greco e a doutora Patrícia em tempo hábil nos instaram eu designei o deputado João Leite ele foi relator acatou a sugestão que era para a compra da arma munições coletes para o servidor profissional da segurança pública com isenção de ICMS porque é é o que ele pode é algo assim que o estado pode fazer e até agora nada até agora a lei entrou em vigor e a gente não viu e ela não depende de um decreto do governador a lei é auto aplicável o que ela depende na verdade é que as instituições fazenda e as instituições de segurança pública promovam ali administrativamente né ou a proximidade com as empresas que fornecem o tipo de equipamento para poder fazer o desconto em folha que procedam as tratativas administrativas não depende mais do legislativo isso aqui é uma lei que precisa ser cumprida e até agora a secretaria de fazenda vem empurrando todo mundo com a barriga empurrando a assembleia e empurrando inclusive as instituições de segurança é algo que o impacto é mínimo nós já temos conhecimento né não é todo mundo que vai lá querer comprar nós sabemos disso facilita a vida do profissional de segurança pública e até agora nada então doutor Rogério Greco deu uma contribuição importantíssima que foi no projeto de lei para que pudesse fazer o desconto em folha e isso foi muito positivo foi muito bem pensado porque nós conversamos conversamos o próprio doutor Rogério Greco antes mesmo de eu tomar conhecimento que já tinha um projeto nosso ele já tinha se manifestado eu sou favorável eu defendo essa tese então nós precisamos que o secretário venha aqui não serei eu doutor Jeves que vou ter que ficar explicando a policial civil policial militar bombeiro militar policial penal que a lei não está sendo cumprida pelo executivo não então é o secretário de fazenda que é a pessoa que tem a autoridade e a competência para falar é ele que vai vir aqui explicar porque eu fico sendo acionado o tempo todo deputado só divulgou a lei divulgou a lei e aí a gente fala na PM lá que vai querer comprar não regulamentou ainda vai na polícia civil a mesma coisa então é com tristeza que eu faço uma audiência pública uma audiência pública para cobrar o exercício do direito mas aí doutor Jefferson não sei se doutor Gavaza já teve oportunidade doutor Joaquim doutor Rogério não sei quais os senhores que aqui quase todo mundo aqui é operador do direito mas me fez lembrar a máxima de Ehring todo e qualquer direito seja o direito de um povo de um indivíduo só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta ou seja se é a cobrança que a gente precisa fazer nós vamos seguir na cartilha de Ehring nós vamos cobrar vamos cobrar vamos cobrar até o direito se afirmar então o servidor público hoje tem um direito a Assembleia aprovou o executivo sancionou e nós não vimos ainda a efetividade do direito na prática então amanhã nós teremos essa audiência pública e eu fico triste porque foi um secretário de Estado que contribuiu conosco conseguimos aprovar o projeto estava parado o presidente dessa casa o deputado Agostinho Patrus tem sido um baluarte na tramitação de matéria de parlamentares dessa casa o presidente jamais nós tivemos um presidente do poder legislativo que entendesse tanto as deficiências que os deputados enfrentam na tramitação de matérias então o presidente fez a parte dele como tem feito em outras matérias de interesse do poder executivo então o presidente Agostinho Patrus tem sido uma grande liderança no parlamento e é por isso que ele é respeitado por todos nós é por isso que ele é respeitado pelo conjunto de deputados e deputadas dessa casa é pela sua liderança é por saber enxergar a dificuldade que cada deputado e deputada tem na aprovação de matérias esse projeto estava tramitando desde 2015 então nós aprovamos em 2021 e foi sancionado então é algo que a gente precisa ouvir então é isso nós marcaremos essa audiência pública o senhor já fica ciente que nós vamos marcar porque nós precisamos ver como é que está a tramitação da PEC como é que está o embrião lá dentro como é que está pensando o estatuto a polícia penal enquanto nós estamos aqui reformulando a lei orgânica da polícia civil e o estatuto disciplinar da polícia civil mas reformulando revendo daqui a pouco chegará o estatuto da polícia militar e do bombeiro militar e a polícia penal precisa urgentemente do estatuto ela precisa muito mais do estatuto do que da PEC porque a PEC Brasília já deu o que o que precisava a PEC para mim eu falo muito com eles deputado a PEC a PEC a PEC eu falei olha a PEC da polícia penal ela vai servir simplesmente para fazer simetria com a carta federal é isso secretário simetria a emenda constitucional 104 trouxe ela para dentro do capítulo da segurança pública no artigo 144 aqui nós vamos trazer para dentro do artigo 136 da Constituição do Estado capítulo de segurança pública não é a PEC que entra no detalhamento da carreira o que eles mais desejam é o estatuto podemos encerrar? podemos? cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã dia 19 do 10 de 2021 às 9h30 para debater a efetividade da lei 23-869 de 4 de agosto de 2021 que dispõe sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação ICMS na aquisição de armas de fogo com calibre de uso permitido munições fardamento coletes à prova de balas equipamentos e apreteixo por integrantes dos órgãos estaduais de segurança pública e das outras providências determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado a todos bom e aí e aí Obrigado.